Mais atrás, recorda a jogada curtinha da intermediária para Fagner, Fagner vai para o cruzamento, levantou, na bota do gol, no peito do Michael para fazer, bateu! Gol! Gol do Corinthians, Michael, na marca de 33 minutos de bola rolando, 33 minutos de bola rolando, o primeiro tempo de jogo, num lançamento fenomenal, num lançamento espetacular do meio de campo para Fagner, o Michael, ele mata no peito a bola e deixa ela cair na pequena área, na saída do goleiro Luiz Daniel, meteu no fundo da rede o chute rasteiro, sabe onde a bola deu? Ela deu na bochecha, ela deu na bochecha, ela deu na bochecha, esquerda da rede e morreu no fundo do gol, Michael, Michael, Michael! Gol, emoção maior do futebol e essa emoção, Michael, que você proporciona a fiel torcida corintiana, ele que vinha mal no jogo!